Vamos agora ao nosso último Tô na Bronca de hoje. Há cinco meses, moradores da rua Dom Camilo Farizini, no Jardim Maringá e Barza Grande, convivem com a rua tomada pela água limpa. Jesus do céu! É aqui, é lá? Aqui é Águas Cuiabá, lá é Odai. O que está acontecendo pelo descaso com esse negócio, hein? Vamos ver. Olha que rua Dom Camilo Farizini em Barza Grande, ó. O Odão Camilo Farizini, ó. A água que deveria abastecer as caixas saindo tudinho aqui na rua, ó. Um vazamento aqui, mais de cinco meses, o Dai não toma providência. Tô na Bronca aí com o Dai de Barza Grande.